Abertura 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 Filho, pode vir buscar minhas ferramentas, por favor? Abertura 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 Obrigado, filho Ah, oi Não sabia que estavam aqui Velho, aqui nesse laboratório Nós já fizemos todas as pesquisas e experiências que queríamos Eu fico feliz de ouvir isso, pai Ele quer dizer que o laboratório é seu agora Pera, o quê? Tá brincando, né? Eu nunca vou ser bom igual a vocês Sim, mas pode ser melhor que nós Eles foram embora assim? Sem mais nem menos? Mas o que está acontecendo? Bom, ela falou que o laboratório é meu E eu vou fazer o que tem que ser feito com ele E eu vou fazer o que tem que ser feito com ele